Música Prazo prescricional em contratos com sucessão negocial é contado do último deles, reafirma a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado reafirmou o entendimento de que em contratos de mútuo, havendo a renovação sucessiva do acordo, o prazo prescricional de 20 anos para negócios regidos pelo Código Civil de 1916 e de 10 anos na vigência do Código de 2002, deve ser contado a partir da data de celebração do último compromisso. Em primeira instância, ao julgar a ação revisional de contratos de empréstimo, o juiz limitou a taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, além de afastar a cobrança de capitalização mensal, recalcular a taxa de administração e determinar a restituição dos valores pagos a mais pelo autor. Já em segundo grau, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou parcialmente a sentença para reconhecer a prescrição decenal do pedido de revisão do contrato, contada a partir da data em que foi originalmente firmado, e excluiu o trecho relativo à capitalização. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigui, explicou que conforme jurisprudência do Tribunal, em caso de sucessivas renovações negociais, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data de assinatura do último deles, em virtude da continuidade e da relação entre os contratos firmados. Segundo a ministra, no caso dos autos, os empréstimos concedidos foram, na verdade, repactuações, de forma que deveria ser considerado como marco inicial prescricional o dia do último contrato firmado. Como consequência, a terceira turma determinou o retorno dos autos ao TJ do Rio Grande do Sul para o exame da possibilidade de prescrição dos contratos, objeto da revisão.